Se vocês acharem, né? Pensarem nisso. Olha só, se eu processar a empresa que eu trabalho hoje, que comete inúmeras irregularidades trabalhistas, eu vou manchar o meu nome. Isso significa que quando eu for procurar outro emprego, eu não vou conseguir um novo emprego, porque eu vou ficar visto como aquele empregado que processa as empresas. Olha só, gente. Quando você vai fazer uma consulta do seu próprio processo no PJETRT, que é o sistema processual trabalhista que hoje nós, advogados, utilizamos, quando você vai consultar o seu processo, você já percebeu que você não consegue consultar ele pelo seu nome ou pelo seu CPF? Você tem que ter o número do seu processo. E por que isso acontece? Porque a justiça do trabalho resguarda os empregados nesse sentido, né? Porque senão ficaria muito fácil para as empresas descobrirem, né?